Gente, estamos aqui na loja Tube, aqui no primeiro piso do Shopping Campo Grande, anunciando pra vocês o seguinte, vai ter a grande novidade aqui em Campo Grande, a primeira corrida noturna de 5 e 10 quilômetros, saída e chegada aqui no Shopping Campo Grande. E o local pra você escolher os seus tênis é com o Tiago aqui na Tube. Escuta, Tiago, qual que é o melhor tênis pra você fazer a caminhada ou corrida? Cachopa, aqui na Tube a gente indica o tênis que tem a absorção de impacto ideal, com o sistema de ventilação completo, pra ele ter um maior desempenho e um rendimento muito melhor na prova. Isso aí vai muito assim da pisada que o cara tem também, né? Esse é um tênis pra pisada neutra, então tipo assim, toda pessoa... Pisada neutra? Pisada neutra. Toda pessoa que tem uma pisada diferente, geralmente ela vai vir com uma receita médica, que o médico vai indicar qual é o melhor tênis pra ele. Então esse aqui, tipo assim, é um tênis que tem uma vegetação total, que ele vai ter... Os vendedores aqui sabem disso? Correto, sabem sim. Viu que bacana? Isso é muito bom. O sistema de absorção de impacto completo, que ele vai distribuir o peso do corpo da pessoa. Não vai deixar voltar impacto nem no joelho, nem na coluna, onde já vai ter um desempenho muito melhor e não vai correr nenhum risco de ter alguns danos médicos. Olha gente, que tênis maravilhoso esse aqui. Qual que é a marca desse tênis aqui? Esse é Mizuno. Mizuno, que maravilha! Além de ser bonito, ele é o tênis ideal pra você que tem a pisada normal. É isso? Pra você fazer a corrida, a caminhada e participar no dia 26. Saída e chegada aqui do shopping em Campo Grande a partir das 19 horas. Tá ok? Inscrições até o dia 18 somente. Então é o seguinte, você que vai participar, até o dia 18 você pode fazer as suas inscrições pelo site www.shoppingcampogrande.com.br e você pode vir aqui na Tube, falar com o Tiago ou então com os outros vendedores e comprar o tênis ideal pra que você não tenha impacto na sua coluna e no seu joelho. Espero você aqui na Tube, Shopping Campo Grande, no primeiro piso, a loja que vai vender o tênis pra você participar da maior e melhor corrida, a novidade de Campo Grande, a corrida noturna do Shopping Campo Grande. Espero você aqui na Tube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho